Rosa Amarela Rosa Amarela Rosa Amarela Adeus meu grande amor Afasta do meu peito essa saudade Vem matar essa vontade De contigo parceira amor Rosa Amarela Vem morar mais seu Eu como sempre acentuo Meu coração hoje é seu E já tive tanto tempo Para você pensar Mas uma indecisão Coloco meu coração Por isso eu digo, vem cá Eu vou levar meu coração Para a mão de alguém Mas deixo essa canção Para que me perdi E me pergunto o pensamento Não esqueço o homem Minha dó e paixão Mas na hora da partida A pessoa não vai chorar Me deixo pra dançar o braço Com a tempo que julgar O que não quiser em mim E no menos me der Um aperto de mão Adeus Rosa Amarela Adeus meu grande amor Afasta do meu peito essa saudade Vem matar essa vontade De contigo parceira amor Adeus Rosa Amarela Adeus minha grande amor Afasta do meu peito essa saudade Vem matar essa vontade De contigo parceira amor Meu bem, eu já vou embora Não penso que não vai chorar Porque para o ano eu volto Se Deus quiser, pra te levar Mas, Rosa Amarela Vem matar o seu Eu vou te fazer tudo Seu coração indescer E já que vem transtorno Para você restar A sua indecisão Eu vou te fazer tudo Seu coração indescer E já que vem transtorno Para você restar E me lembro do pensamento Por esse momento Minha cruz e paixão Mas na hora da partida Pesso não vai chorar Que deixe o meu lenço branco Para que eu vou te ajudar Se não fizer em mim Seu medo me entrego A perdição Adeus, nossa amarela Adeus, meu Deus e amor Afasta do meu peito essa saudade Vem matar essa vontade De contigo parceira amor Adeus, nossa amarela Adeus, meu Deus e amor Afasta do meu peito essa saudade Vem matar essa vontade Que deixe o meu peito essa saudade Que deixe o meu peito essa saudade Que deixe o meu peito essa saudade